Oi, iremos fazer esse anjinho, olha que lindo que ele é, mas é complicado ele fazer, mas vamos lá. Essas são as peças que iremos utilizar, isso aqui vai fazer parte do top, esse aqui também, essa pecinha em cima para colocar no pinheirinho o fio e essa é a base, são seis peças de cada, então vamos à montagem dele. Bem no meio, aqui será riscada para baixo, 2,5 cm, onde será feito um corte, faça isso em todas as peças. Essa parte cortada, faça um pingo de cola em cada lado e dobre até lá. Agora que as peças vermelhas prontas, iremos para as peças prata, que será passada uma cola ali e dobrada no meio. Agora vamos para a montagem. Passa cola no lado, para colarmos essa peça pequena prata. Passa cola em cima e fecha aquela outra parte. Vai ficar assim, faça com todas as peças. Faça desse lado de cá, pois se fizer desse outro lado, não dará certo. Passe cola apenas nas pontas. E cole a peça uma sobre a outra. Faça isso com todas as peças. Depois de todas as peças coladas, pegue, junte elas e feche assim daí. Fica assim. Depois aqui no meio, será passado cola e apertado para colar. Vamos para a montagem do top, que é complicada de fazer. Dobre no meio para colar. Cola essa peça atrás do top. Cola a parte prata no meio. E faço umas dobras, antes de colocar essa parte aqui, para já dar o formato. Colo essa outra parte. Faça duas voltas. Aperte bem. Corte arredondado. Ele ficou assim. Essa é a frente e essa é a trás. Vamos colar o top. A cabeça. Foi colada uma pérola de enfeite e agora ficou colada a parte de cima. E depois só falta a auréola. Para finalizar o nosso anjo, a auréola. Nosso anjinho ficou assim. Essa é a frente. E essa é a trás. Já aproveitamos e fizemos um azul. Olha que bonito esse azul. Diferente. Até os próximos vídeos.